Fala gurizada, tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim trazer pra você uma resposta àquele vídeo que eu disse pra você pra você deixar no comentário algum defeito que tenha o seu gol que eu ia estar trazendo a resposta em vídeo, talvez pra solucionar o seu problema e talvez pra te dar dicas pra você pesquisar esse problema que pode ter no seu carro então vamos lá com algumas perguntas que eu selecionei pra gente tá fazendo pra gente não se estender muito, tá? que você pode ter esse problema como muita gente também tá batendo então vamos lá as perguntas Diego Gounic, ele perguntou o meu tá morrendo toda hora no meio da rua, tá? esse é um problema aí que acontece muito, Gol, geração 2, tá? o carro morrendo na rua por que que acontece muitas vezes isso? ou ele morre sozinho, ou ele morre quando você passa numa lombada você passa no quebra-mola, ele acaba morrendo, acaba apagando às vezes você tem que dar partida ou às vezes ele volta sozinho por quê? Vou te explicar então, deixa eu trazer a câmera mais perto o que que acontece quando o carro, a maioria dos casos, tá? quando o carro começa a morrer muito na rua, quando passa em quebra-mola passa num buraco, que você vê que o carro sofre uma vibração até às vezes numa arrancada qual que são os fatores, tá? são dois pontos pra você verificar primeiro, conector do distribuidor aqui no sensor Hall, tá? e esse conector aqui, ele dá muito problema por que que ele dá problema? ele fica bem próximo ao motor ele ficando bem próximo ao motor, são cabos, tá? alguns tem isolamento, que nem esse aqui, ele tá a maior parte exposto acontece, com o aquecimento, ele começa a ressecar ele é ressecando, ele vai começar a romper e ele começa a romper aqui, ó, no pé do conector, tá? ele começa a romper no pé do conector rompeu no pé do conector o que que acontece? ele vai começar a dar mau contato então às vezes o carro passa no quebra-mola às vezes você tá andando com a vibração do motor isso aqui balançou ele balançou, ele vai dar mau contato às vezes ele corta o sinal do sensor que vai lá pro módulo, tá? ele cortando o sinal o carro apaga o carro apaga por que? aqui ele faz a verificação aqui o momento que ele vai ter que dar ignição através das janelas vamos ser bem grosseiro falando ele tem as janelas lá dentro ela vai girando e vai mostrando pro sensor vamos dizer assim, a rotação que tá como tá rodando pra ele poder adiantar, ponto fazer esses fatores e se cortar a parte aqui do sinal o módulo vai entender que o motor tá parado vamos dizer assim cortou por alguns segundos ele vai entender que o motor tá parado ele corta a ignição do carro, tá? então é normal e outra coisa também outro fator que acontece é esse conector aqui, ó esse conector aqui que vai aqui na bobina de ignição também acontece, dá muito problema ali, tá? mas é que um teste pra você saber se o problema tá aqui no seu conector do distribuidor eu vou ligar o carro, tá? vai fazer barulho que esses carros aqui já tem um problema aqui por conta das válvulas que bate um pouquinho mesmo tá no regular e mais esse bico monoponto aqui que bate muito esse tipo de injeção então eu vou mostrar pra você um teste você tem que ligar o carro e a gente vai fazer esse teste aqui, ó qual que é o teste que você vai fazer? eu tô falando alto porque esse motor é barulhento com o carro ligado você vai vir aqui no conector, ó você vai fazer assim, ó no conector, ó você vai chacoalhar ele, ó vai pegar no conector ó, vai chacoalhar aqui, ó chacoalhou se o carro apagar querer apagar ou morrer você tá com problema ali no conector, tá? 90% desses problemas aí de carro tá apagando é nesse conector aqui, tá? então faz isso faz aqui, ó chacoalha aqui dá uma chacoalhada ali também na parte da da bobina de ignição toma cuidado ali na bobina pra não tomar choque, né? mas dá uma chacoalhada aqui o carro morreu tem que trocar esse conector, tá? se for trocar o conector vai soltando fio por fio e fazendo a emenda pra não ter problema de emendar posição errada, tá? porque você pode mandar um sinal pra onde não é pra mandar e pode dar problema, tá? você pode queimar o sensor hall e essas coisas por aí, tá? então assim quando o gol começa a morrer sozinho na rua na maioria dos casos isso aqui é um tipo um defeito praticamente que acontece em todo gol cedo ou tarde acontece no gol, tá? essa parte aqui do distribuidor aqui do conector do sensor hall dá muito problema então você passa em lombar a hora tá andando o carro às vezes apaga do nada, tá? então dê uma conferida nisso essas duas dicas aqui são as principais pra quando acontece isso também, tá? a gente tem aqui também aqui ó multis multis pergunta o meu demora um pouco pra pegar de manhã quando vai sair ao acelerar ele mostra que quer falhar e afogar depois de umas aceleradas e segurando em alto giro pra esquentar fica normal observação tem um gol de 2 99.6 AP tá? o que que pode estar acontecendo? principalmente nessas primeiras partidas as primeiras partidas são as cruciais pro motor exige muito do motor exige muito do sistema de ignição então assim é todo um conjunto que tem que se avaliar é claro parte de vela cabos estado de bobina tá? mas assim as coisas que eu sempre friso 90% dos problemas que eu já vi desses carros aqui falhando em primeira partida querendo afogar é ponto de ignição e pressão de combustível tá? porque ó concorda comigo o carro a pressão aqui ela é controlada por exemplo o carro ele sabe o que? que essas pressões aqui ela trabalha de 0.8 barra de combustível a 1.2 ele sabe o que? dentro dessa variação de pressão ele vai trabalhar com o tempo de injeção se tiver abaixo disso ou acima disso o tempo de injeção dele não vai compensar a falta de combustível ou o tempo de injeção vai ser maior do que o carro tá precisando se tiver acima a pressão ou seja ou afoga ou dá falta tá? então primeira coisa que eu me identificaria no seu caso pressão de combustível e saldo do bico injetor não tá obstruído não precisa de uma limpeza tá? parte de pressão e parte de bico injetor outra coisa ponto de ignição ponto de ignição se ele estiver muito atrasado ele vai ter dificuldade na primeira partida tá? ponto atrasado dá dificuldade ponto adiantado ele facilita a partida tem um aquecimento mais rápido porém quando você acelera ele começa a bater pino ele começa a grilar tá? então o que? pressão de combustível dá uma verificada e ponto de ignição dá uma olhada também no bico injetor tá? depois a gente pode fazer outros testes se tudo isso estiver ok tá? como parte de sensor de temperatura e outras coisas por aí que o sensor de temperatura ainda vou trazer esse vídeo aqui no canal tá? então esses aqui são os principais pontos pra você estar verificando que com certeza um ou outro pode estar fora tá? um ou outro pode estar fora mas dá uma olhada que é comum é comum demais porque principalmente a pressão que muita gente mexe aqui achando que o carro vai andar mais ou o carro está gastando ou diminuir então dá muito problema tá? então dê uma avaliada nisso daí tá? a gente tem mais uma pergunta aqui que eu selecionei essas três pro vídeo não ficar longo maloca tv o meu fica ruim de pegar quando chove ou o tempo fica frio tem que abrir o capô quando estiver fazendo sol pra pegar e quando pega fica falhando só depois de quente ele fica bom tá? o que que pode estar acontecendo aí com o seu carro? sensor de temperatura tá? porque se o carro está muito gelado vamos dizer assim bico injetor se ele tivesse ruim mesmo com o carro um pouquinho pegando um pouquinho mais de sol teoricamente ele tem a dificuldade da primeira partida tá? se o bico tivesse ruim porque ele não estaria injetando corretamente tá? eu verificaria aí a parte do sensor de temperatura porque se ele fica falhando o que que pode estar acontecendo? ou se o sensor está naquela que a temperatura está alta e está frio ou seja ele injeta menos combustível e o carro não pega ou ele marca que está muito baixo então ele encharca o carro de combustível e o carro afoga não pega também tá? ponto de ignição é legal estar verificando tá? ponto de ignição é legal estar verificando e pressão de combustível como eu já falei aqui pressão de combustível é essencial tá? então verifica nessa ordem parte do conector do sensor de temperatura que ele fica atrás do cabeçote atrás do cabeçote já mostrei em vídeo tá? tem um vídeo que eu vou estar deixando aqui onde fica todo o sensor o sensor de temperatura aqui da injeção dá uma olhada nele o seu problema característico parece que está nele não dá pra afirmar mas parece que está nele dá uma verificada nele tá? dá uma verificada dá uma verificada na pressão de combustível ponto de ignição gol CHT bola tá? modelo bola injetado 9 graus tá? gol bola injetado moro ponto 9 graus o ponto de ignição não é 10 não é 11 não é 13 é 9 graus ou injetado tá? pro carburado muda tá? não é o mesmo do carburado tá? então dá uma verificada ponto de ignição e dá uma verificada também na pressão de combustível 1 bar é o ideal pra esses carros monopontos tá? a gasolina é claro né? e dá uma olhada com o sensor de temperatura que eu creio que o seu problema pode estar no sensor de temperatura tá? entrar na fossa de ar é bom verificar também tá? entrar na fossa de ar porque pode estar entrando muito mais ar do que combustível e numa partida frio se você já tiver um sistema comprometido pode dar problema tá? de resto não tem o que falar né? via de ignição a gente tem que conferir sempre tem que conferir estado de rotor a gente tem que conferir sabe? dos cabos de vela que isso tudo influencia eu estou descartando esses pontos salientando que você já deve ter visto isso você já deve ter visto vela rotor e parte de cabo de vela parte aí pro sensor de temperatura pra estar vendo se ele tá bom e regulagem aqui de TBI e regulagem do ponto de ignição são alguns fatores aí que podem fazer seu carro falhar tá? eu não sei se o vídeo ficou muito legal o primeiro formato que eu tô fazendo nesses vídeos aqui então eu selecionei três perguntas que pode ser a sua dúvida também e eu vou estar fazendo mais vídeos assim se vocês gostarem mais prático aqui mais no carro melhor do que em lugar fechado pelo menos eu consigo mostrar alguma coisa tá? então essas perguntas assim tipo essas injeções aqui não tem muita coisa assim eletrônica que a gente fala assim que ela dá problema tá? geralmente é mais regulagem tá? são defeitos colocados que a gente fala são defeitos porque alguém mexeu alguém mexeu e mexeu errado então acaba gerando problema sensores podem dar problema assim os poucos que tem mas a maioria dos casos são defeitos que aparecem no carro que colocam tá? então eu espero você ter gostado desse primeiro formato de vídeo aqui que a gente tá fazendo se você gostou e quer mais vídeo desse deixa sua dúvida aqui nos comentários que eu vou estar respondendo em vídeo eu vou estar buscando informações se eu não souber mas pode ter certeza que alguma resposta eu vou trazer pra você beleza? então clica no bolinho do lado e se inscreve no canal pra você acompanhar esses vídeos aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar bem esse foi o seu vídeo de hoje até o próximo vídeo falou e fui